40 anos, sempre topo, é um espetáculo. Parabéns, mano. Falar do Fernandinho Mendes para mim é de uma alegria enorme. Sempre gostei muito da família Mendes, do meu querido Vítor, da minha querida Lídia, do meu querido Fernandinho, gosto muito dele, é um ser maravilhoso. É um ser humano que há muito poucos. Eu trago aqui esta almofada porque é uma das almofadas que está na minha cama. E quando vou deitar, digo sempre, vou-me deitar ao lado do Fernandinho Mendes. O meu querido Fernandinho, que eu trago no meu coração. E só quero manifestar a minha grande gratidão, a minha homenagem à radio televisão portuguesa, por ser lembrado de comemorar os 40 anos de vida artística de um homem que faz rir em Portugal. Querido Fernandinho, eu, para mim, é sempre o Fernandinho. O Fernando Mendes, eu tenho por ele admiração como artista e tenho por ele uma estima que nunca mais acaba. O Fernando começou a trabalhar há muitos anos em televisão, comigo, com o Carlos Palhão e com o Luísa Iaga. E a partir daí, e de muitas outras coisas, a carreira do Fernando é imparável e é um espetáculo. De maneira que eu quero deixar um grande, grande abraço para o Fernando e dizer que ele merece tudo o bom que há no mundo e desejar-lhe as maiores felicidades. Fernandinho, quantos anos estás aí campeão? Só o número um dos números, dos números como tu, consegue estar de tantos anos à frente da câmera. Porque és único, és especial, és um craque. Uma lenda, adoro-te para mim. Muitos beijinhos, meu querido. Craque. Oh, Fernandinho, é bom sentir este carinho todo, não é? Não é? Começas pelo senador, meu querido Fernando Santos, que tem mais o que fazer agora e teve o prazer de mandar este abraço. Zé Valéria é um amor. Trabalhei com ela também muito tempo. Em torneio, andámos em torneio com o Camilo Oliveira, que foi outro homem extraordinário, que me ajudou muito também. Andámos em torneio. E é giro que Zé Valéria, estando na casa do artista, pediu-me muito a almofada da insónia, que é o espetáculo que eu estou a fazer agora, e dormo com aquela almofada todos os dias. Depois, aqui o Futre é aquele espetáculo. E o António Sala, claro, gosto muito, muito dele também. E foi com ele que me estriei. Ele também me deu aquele pontapé, deu-me um pontapé para eu dar o pontapé de saída. Foi ótimo. Portanto, olha, mais quatro excelentes que estão no coração. Obrigado a vocês. Obrigado.